Atenção para o toque de três segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O Espírito poderoso até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e faço parte do programa Espaço Jovem. E é isso aí pessoal. E no programa de hoje nós teremos a entrevista com o diretor de cinema Wagner Assis. Ele que vai falar sobre a produção do filme Kardec. Teremos também os eventos da semana na agenda Jovem Espírita, as melhores músicas espíritas do movimento e o horário de algumas mocidades, numocidades em ação. E no programa de hoje nós teremos uma entrevista muito especial. O nosso entrevistado de hoje é Wagner Assis. Ele que é autor do filme Kardec e também do filme Nosso Lar. E vai falar um pouquinho sobre a produção do filme. Então vamos conferir? Olá amigos do Espaço Jovem. Estou aqui com Wagner Assis. Ele que é o diretor e um dos roteiristas do filme Kardec. Olá Wagner, bem-vindo ao Espaço Jovem. Olá, tudo bem Leonardo? Prazer é meu estar falando aqui com você. Eu estou nessa galera jovem que ouve o programa. Wagner, nós sabemos da importância de Kardec como educador e cientista. Aliás, essas características foram fundamentais para o trabalho de codificação do Espiritismo. O que o motivou a falar nesse momento de Allan Kardec? Olha, eu recebi um convite, na verdade, eu estava trabalhando na continuação do filme Nosso Lar e quando o Marcel Souto Maior me telefonou, o autor, o escritor, e me contou que ele estava fazendo uma biografia sobre Allan Kardec. E essa biografia tinha uma abordagem bacana, uma abordagem moderna, jornalística, né? Em cima dos fatos e tal. E logo em seguida ele falou, olha, eu acho que você tem que levar essa história para o cinema. E eu confesso que eu não estava focado nisso, não estava nem preparado, mas é um daqueles que você não pode dizer não, né? Então topei imediatamente e, concomitante, uma outra produtora do Rio de Janeiro, a conspiração, estava também pensando em realizar um filme sobre Kardec. Nós conversamos, chegamos à conclusão de que era uma história incrível, muito passível de ser contada no cinema. Mergulhei de cabeça, de alma, de tudo para contar a história do professor nos cinemas. E sim, complementando a resposta, era olhar o homem, o homem por trás do mito, né? Enfim, é uma frase meio clichê, mas era um olhar humano para o Kardec, para o professor, para o educador, para toda a sua trajetória, era muito mais do que o Kardec já conhecido, que está lá na foto dos livros e tal, na parede dos centros espíritas, né? Esse foi um desafio. E como foi o processo de pesquisa, de construção e produção para a elaboração desse filme? É, o Marcel já tinha feito muito tempo de pesquisa do livro dele. Eu, como espírita, já obviamente conhecia o Kardec das biografias clássicas, existem biografias sobre o Kardec que são muito elucidativas sobre os fatos principais de sua vida, né? Mas a gente precisava entrar numa outra seara, a gente precisava entrar no campo emocional, a gente precisava deduzir diversas coisas a respeito de como ele reagiria em determinadas situações, para entender o drama que envolveu a vida desse homem, né? O drama no sentido de dramaturgia também, né? E aí, eu acho que aí todas as leituras vieram ajudar, além de todo o trabalho que o Marcel fez no livro, todas as leituras e o conhecimento que se tem, a gente encontrou também coisas novas, que não são grandes, novidades, mas detalhes que foram sendo encontrados ao longo do processo, que ajudaram a compor o desenho de um personagem baseado num ser humano. Adaptação é difícil, né, Leonardo? Você tem que escolher o recorte para o roteiro e quando eu trouxe o recorte para a história, onde começar e onde terminar, a gente procurou claramente observar a essência da história do professor, como aquele homem cético, até certo ponto ligado somente à educação, à pedagogia, à literatura, de alguma forma, como ele se permite recomeçar depois dos cinquenta anos. A gente entendeu que isso era o mais importante para ser contado no cinema. E como é que foi o processo de construção de figurino, de cenário para esse filme? É, esse é um desafio enorme, era um filme de época, um filme que se passava no meio do século XIX. A gente começa o filme ali por 1852 e, enfim, você tem que ir nos lugares chaves, né, nos lugares onde tem roupa de época e a gente acabou indo na França, né, tem várias lojas na França que alugam figurinos de época. Optou-se por filmar na França também, em Paris, porque nada substituiria estar à beira do Sena, ao redor de Notre-Dame, né, a catedral principal da cidade, nas pontes ou nas ruelas e tentar reproduzir depois essa cidade que não existe mais, né, Paris no século XIX não existe mais. Então, esse é um desafio logístico que o filme teve e que uma vez entendido que filme a gente queria com o roteiro, era fundamental. E aí o trabalho de arte do Cláudio Amaral Peixoto, do Elcio, Gugliese, que vieram fazer a direção de arte no filme, foi fundamental, essencial. O Cláudio é francês, né, filho de francês. Isso também ajudou muito, além do seu talento e de sua capacidade de compor cenários e ajudar a contar a história junto, né, e do figurino da Kika Lopes da Rua Nascimento, né, que eu acho escandalizante, assim, pra falar uma palavra moderna, né, eu acho extremamente bem acabado e bonito e que ajuda a contar muito, coloca os atores absolutamente dentro daquele lugar lá que a gente precisa, né. E vocês ouviram agora a primeira parte da entrevista com Fagner Assis, ele que é diretor do filme Kardec. E agora escutaremos uma música muito especial. A música é Promessas, da banda Ave Cristo. Há séculos e séculos fazemos as mesmas promessas para um simples amanhã, esperando mudanças. Todos os dias somos os mesmos por engano, se afogando no egoísmo, os prazeres mundanos. Em cada noite embriagada, em cada lágrima corrida em teu rosto, esconde tua solidão, cada verdade distorcida, por sua pobre consciência. É só pura vaidade, pra que andar na escuridão, sozinho em meio a multidões, e você não se afogando no meio a multidão. Tô pensando em cada passo, não se afogue mais, tenha fé e vá, andar sobre as águas. Há séculos e séculos fazemos as mesmas promessas para um simples amanhã, esperando mudanças. Todos os dias somos os mesmos por engano, se afogando no egoísmo, os prazeres mundanos. Em cada noite embriagada, em cada lágrima corrida em teu rosto, esconde tua solidão, cada verdade distorcida, por sua pobre consciência. É só pura vaidade. Pra que andar na escuridão, sozinho em meio a multidões, Tô pensando em cada passo, não se afogue mais, tenha fé e vá, andar sobre as águas. Pra que andar sobre as águas. Pra que andar sobre as águas. A CIDADE NO BRASIL É tempo de consolo, de mudança e resignação. É tempo de mudar, de criar, de regeneração. É tempo de acender em cada coração, uma simples vela de dar as mãos. Pra que andar na escuridão, sozinho em meio a multidões, Tô pensando em cada passo, não se afogue mais, Tenha fé e vá, andar sobre as águas. Sobre as águas. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. E escutamos agora a música Promessas, da banda Ave Cristo. E o programa Espaço Jovem de hoje está apresentando uma entrevista realizada com o diretor Wagner Assis. Ele que é diretor do filme Kardec e também do diretor do filme Nosso Lar. E agora iremos conferir a segunda parte da entrevista. Qual foi o viés anotado pelo filme para se falar de Kardec? O humano, né? A gente quis olhar o ser humano. Além do grande homem com uma grande missão, ao lado de uma mulher incrível, a gente abre a porta da casa dele, pede licença pra olhar aspectos que a gente entendeu que são aspectos transformadores, exemplares. O Kardec enfrentando todas as adversidades, trabalhando pra caramba. Desde antes de conceber o filme, eu sempre imaginei o Kardec envolvido em cartas, em livros, afundado numa escrivaninha, por exemplo. E isso a gente buscou olhar esse ser humano que cansa, que tosse, que fica nervoso e que tá lá no teatro da vida, né? Buscando realizar uma missão, realizar um trabalho. Essa busca foi o que a gente tentou mais ainda olhar, porque isso aproxima muito o Kardec da gente, né? Isso tira o Kardec da parede, tira o Kardec da capa do livro, inclusive tira o Kardec do Centro Espírita, mostra o quanto ele é identificável com todas as pessoas, inclusive as pessoas que não conhecem o Kardec. Esse é um filme muito também pra quem não conhece o Kardec. Wagner, na construção do roteiro, vocês pesquisaram a fundo a história de Kardec. Como você descreveria Kardec e quais as porosidades que você descobriu sobre a vida de Kardec? Eu acho que ele é um homem que se deu a oportunidade de recomeçar, se deixou seduzir por algo novo, por mais que tivesse algum preconceito contra esse algo novo, que eram os fenômenos das mesas girantes, né? E isso deflagrou nele uma capacidade de transformação absurda. Eu acho que tem um aspecto mitológico aí de heroísmo no que ele fez, não o heroísmo do cinema, mas o heroísmo do se transformar, do entender o outro e transformar o mundo ao redor, que é espetacular. E isso, pra mim, acho muito exemplar nesse sentido, né? Acho que nisso o Kardec é universal, ele é um ser humano cuja história pode ser compreendida, entendida e pode ser um alimento pra gente nos dias de hoje, mediante dificuldades, mediante adversidades, reconhecendo esse mundo que nos rodeia, o mundo espiritual, o mundo material, e fazer com que isso seja um renovador pras nossas atitudes, pra nossa própria transformação. Wagner, nós sabemos da importância de Amélie Boudet, não apenas na vida de Kardec, mas também durante o trabalho de codificação da doutrina, dando, inclusive, continuidade à divulgação dessas obras após a desencarnação de Kardec. Mas o seu papel não é suficientemente conhecido pelos Espílias. O filme teve essa proposta também? Muito, muito. A gente... Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente acabou descobrindo, complementando o que você falou anteriormente, coisas que quase não se via dentro daquele universo do professor Rivail, é a importância da mulher dele, a importância do trabalho dessa mulher que não mereceu ainda o devido crédito da história. E a gente buscou muito mostrar o quanto a Amelie, ou o Gabi, como a Amelie a chamaria, no cotidiano, na intimidade, o quanto a Gabi foi importante e é importante para o trabalho que foi feito. Espero que o filme possa corresponder um pouco a essa importância. Wagner, você também fez o filme Nosso Lar, baseado no livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Como foi produzir esse filme e qual foi a repercussão desse filme nos cinemas e para o público espírita? Ah, o Nosso Lar continua vivo assim para a gente enquanto filme, né? Lindo enquanto livro também, obviamente, mas ele está em... Já foi visto mais de 40 milhões de pessoas no Brasil inteiro entre todas as janelas de exibição, né? E está em mais de 40 países. Nosso Lar é aquele caso clássico que a história é muito maior do que a gente. Ela tem força... Tem força dramatúrgica, tem força universal e mostrou o quanto vocês se interessam pelo desconhecido, pela vida depois da vida. Foi um grande desafio, talvez o primeiro grande desafio nessa história, um filme com tantos efeitos visuais, um filme com tantas outras formas de produção, mas foi uma jornada bonita também e continua rendendo frutos maravilhosos. Pela Rádio Rio de Janeiro Espaço Jovem. E vocês conferiram agora a segunda parte da entrevista com o diretor de cinema Wagner Assis. E agora escutaremos mais uma música. A música é Para Sempre Meu Coração de autoria The Willy Barros. A música de autoria Ouro, o Sol, a Lua, as Estrelas, toda Natureza, nem se eu tivesse tudo ouro e não tivesse um amigo Nada teria Pois quando eu começasse a me sentir sozinho Quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você Em meu caminho Pra que não falte a alegria Você vai estar, Mara, sempre dentro Do meu coração Vou lembrar de nós sempre Que alguém cantar esta canção Você vai estar, Mara, sempre dentro Nem se eu soubesse muitas palavras Nem se eu as transformasse em Poesia Não diria tudo o que há Pra dizer A inspiração de certo Faltaria Mas se algum dia me faltar O teu abraço Não será triste a saudade Pois sei que nos encontraremos No espaço Meu amigo de verdade Você vai estar, Mara, sempre dentro Do meu coração Vou lembrar de nós sempre Que alguém cantar esta canção Você vai estar, Mara, sempre dentro Do meu coração Vou lembrar de nós sempre Que alguém cantar esta canção Oh, 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 oh E vocês ouviram agora a música Para Sempre, Meu Coração? Eu o Willi de Barros E a nossa Rádio Rio de Janeiro Está 24 horas por dia Sempre levando uma programação especial Mas para que a gente possa continuar A manter essa programação Precisamos da sua ajuda Por isso, não deixem de se tornar Mantenedores do nosso Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Como você pode fazer isso? É só você acessar o site da nossa Rádio Rio de Janeiro www.radiorriodejaneiro.am.br E lá você vai procurar O Clube da Fraternidade O Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro É o que mantém A nossa Rádio Rio de Janeiro Então não deixe de se tornar Um sócio mantenedor Da nossa querida Rádio Rio de Janeiro Que leva ao ar 24 horas Essa programação especial E agora Iremos para um rápido intervalo E voltamos já com o programa Espaço Jovem Estamos apresentando Espaço Jovem Voltamos a apresentar Espaço Jovem E voltamos para a segunda parte Do programa Espaço Jovem E o programa de hoje Está apresentando Uma entrevista especial Com Wagner Assis Ele que está falando Um pouquinho Sobre o filme Allan Kardec E também Sobre todas as produções Que ele já realizou No cinema Então agora Iremos conferir A última parte da entrevista Wagner, vocês estão Produzindo o filme Nosso Lar 2 Baseado no livro Os Mensageiros De André Luiz Pela Psicografia de Chico JBR Em que fase está a produção do filme E qual a previsão de lançamento? É, a gente tem esse projeto sim A gente gostaria de já estar filmando Mas ainda não foi uma possibilidade A gente ainda está terminando o financiamento Eu entendo que Não adianta você fazer qualquer filme Com qualquer recurso Cada história merece um tipo de investimento Foi assim com o Nosso Lar Foi assim com o Kardec A gente acabou O Kardec é um filme que não vai poder sair do papel Porque precisava de recursos financeiros Cinema é uma arte cara É uma arte indústria Que é cara Então nesse momento a gente está tentando finalizar O investimento, o financiamento do Nosso Lar 2 Os Mensageiros Para começar a filmar E vai avisar isso com o maior carinho E possível ainda esse ano Para todas as pessoas Olha, eu fico pensando muito Quantas pessoas estão envolvidas na arte Quanta juventude Quanta gente gosta de estar envolvida na arte espírita Eu acho fundamental e fantástico Que se envolva com a arte A arte salva em um contexto maior Eu gosto de entender também Que é bacana fazer arte dentro do movimento espírita Para os espíritas Mas é muito bacana também Você ser um espírita fazendo arte Para todas as pessoas Então Parece uma brincadeira de palavras Mas isso significa que Quanto mais a gente puder comunicar Com a nossa expressão artística Com as nossas crenças Mais isso anda Mais isso extrapola as fronteiras Das pessoas que já estão envolvidas Do centro espírita e etc Então Não há nada melhor do que fazer isso E acho que Tem que trabalhar sim Tem que continuar Produzindo coisas boas A gente tem que construir um limbo novo Fazendo cada um Fazendo a sua parte Divulgar o espiritismo Só é a melhor coisa Que se pode fazer pelo espiritismo Se você vivencia o espiritismo de fato Então que os eventos possam Fazer algo que a gente traz para a gente Como lição de vida diária A gente tem que se transformar Todos os dias Tem que se lapidar todos os dias Buscar o momento das imperfeições E colocar isso no nosso trabalho Onde quer que a gente esteja E que todos possam estar motivados a isso O mundo parece que está muito ruim Mas são só as notícias E as notícias materiais As notícias espirituais Talvez sejam mais reconfortantes E mais esperançosas Que a gente possa continuar acreditando nelas Vagner, uma última pergunta Você falou com relação à questão do movimento espírita Como é que tem sido a repercussão Do filme nas casas espíritas? Você vem fazendo diversas visitas Às casas espíritas A gente tem feito um trabalho de compartilhar A informação de que o filme existe E isso tem sido maravilhoso Não há dúvida que as pessoas entenderam Já viram algumas coisas do trailer E alguns vídeos de making of Que estão sendo liberados E isso tem sido de um prazer enorme Estou muito feliz Com a forma como as pessoas estão reagindo As redes sociais do filme Estão todas aí Kardec Filme O Facebook e o Instagram principalmente Mas o YouTube também Tem material que a gente está divulgando E a gente pede sempre Para que as pessoas sejam multiplicadoras Da informação que o filme existe Que vão ao cinema Porque gostam do filme Mas não é o primeiro fim de semana O primeiro fim de semana É o que decide a carreira do filme Aqueles detalhes de cinema Que são importantes E se gostar leva outra pessoa Apresenta o Kardec Para quem não conhece E a gente espera que isso seja Bastante positivo E agora no dia 16 de maio Quando o filme estrear A gente tem boas surpresas Aí na sala de cinema A partir de abril agora Meado de abril Já vai abrir pré-venda Para grupos Nos cinemas E horário comercial Não é aquela sessão Que é feita de manhã não É para horário comercial mesmo Então se juntarem grupos Esses grupos podem ir Ver o filme O preço médio do ingresso Essas informações vão ser todas Compartilhadas já já Nas redes sociais E eu acho que a gente tem Tudo para fazer Uma grande invasão organizada Repetindo um termo aí Que era um termo Usado para a chegada Dos espíritos No século XIX A gente pode fazer Uma grande invasão organizada Nas salas de cinema Agora a partir do dia 16 de maio Wagner Muito obrigado Por ter participado O programa Espaço Jovem Eu que agradeço Estamos juntos A gente vai se falando Obrigado Leonardo Participe enviando Sua sugestão Ou pedindo Sua música Espaço Jovem Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E vocês ouviram agora A última parte Da entrevista Com Wagner Assis E apresentou um pouquinho Para a gente Do que foi a produção Do filme Kardec Gostei de aproveitar Agradecer muito ao Wagner Pela participação Aqui no programa Espaço Jovem Pela atenção E lembrar Que a peça Kardec Irá ao ar Nos cinemas No dia 16 de maio A partir do dia 16 de maio Será a estreia Desse filme Esse filme Está muito bacana Como o próprio Wagner falou Tem cenas Feitas Em Paris Com roupas Que foram Inclusive Alugadas lá Então Não tem como a gente Não deixar de conferir O filme Então Vamos ao cinema Para curtir esse filme E agora Escutaremos Mais uma música A música é Regeneração De Autoria E Composição De Alan Filho De Alan Filho Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil Esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida Nada traz sem razão Um instante de dor Numa vida de muito amor Regeneração Traga seu melhor sorriso Faça o melhor possível Nada deveria lhe deter Siga essa sua estrada Cada passo é uma jornada Saiba Encontrar a sua fé Por onde andará Mata Tereza de Calcutá nos diz Que a primeira forma de caridade deveria ser O sorriso Antes de qualquer prato de comida Um sorriso Antes de qualquer roupa Ou cobertor Um sorriso Antes de qualquer palavra amiga Ou um par de ouvidos Um sorriso Por que não devemos Por que não devemos descontar no outro Qualquer tipo de tristeza nossa Por que não devemos nos vingar de ninguém Além das nossas próprias Desavenças Assim como nosso querido Chico Chico Xavier Que inúmeras situações nos presenteou com lindos sorrisos E dizia que Nós espíritas Temos todo o direito De ficarmos tristes De chorar De nos fecharmos nos quartos E ficarmos lá sozinhos O tempo que for necessário Mas depois Arregaçar a manga E sair para o trabalho Com o nosso melhor sorriso Vamos sorrir? Vamos sorrir? Então eu pergunto Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei É difícil Como é, né? Esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida Nada traz sem razão Regeneração Um instante de dor Numa vida de muito, 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 muito amor Regeneração Traga seu melhor sorriso Traga seu melhor sorriso Faça O melhor possível Nada Deveria lhe deter Siga essa tua estrada Cada passo É uma jornada Saiba Saiba Encontrar a sua fé Traga Seu melhor Seu melhor sorriso Traga Faça Seu melhor O melhor possível nada Deveria lhe deter Siga essa é tua estrada Cada passo é uma jornada Saiba encontrar a sua fé Traga seu melhor sorriso Faça o melhor possível nada É capaz de me deter E vocês ouviram agora a música Regeneração De autoria e composição de Alan Filho E agora iremos conferir a nossa Mocidades em Ação Espaço Jovem Mocidades em Ação Começando com o nosso Mocidades em Ação de hoje Sociedade Espírita União Fraterna Ele fica na rua Diniz Cordeiro Número 23 no bairro de Botafogo A evangelização infantil acontece sempre às segundas-feiras Às 20 horas junto com a reunião pública Centro Espírita Seara Fraterna Ele fica na rua Bento Lisboa Número 23 no bairro do Catete A Mocidade acontece aos sábados Às 15 horas Associação Espírita Cristã Joana Dark Ele fica na rua Itália Dincal Número 292 No bairro de Tomás Coelho A evangelização infantil acontece todos os sábados Às 9 horas da manhã Centro Espírita Divino Espírito Santo Ele fica na rua Ladeira Zaferino da Costa Número 395 No bairro de Cavalcante A evangelização acontece todos os sábados Às 9 horas da manhã Centro Espírita Evangelho de Jesus Ele fica na rua do Resende Número 153 no centro do Rio A Mocidade acontece aos sábados Às 15 horas União Espírita de Engenheiro Leal Ele fica na rua Américo Vespúrcio Número 22 no bairro Engenheiro Leal A Mocidade e a evangelização Acontece todos os domingos Às 10 horas da manhã Agremiação Espírita Isabel Ele fica na rua Verna de Magalhães Número 96 no bairro Engenho Novo A Mocidade acontece todos os sábados Sempre às 18 horas Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio Ele fica na rua Maia Lacerda Número 155 no bairro Estácio A Mocidade acontece todos os sábados A partir de duas e meia da tarde Junto com a evangelização infantil E reunião de pais Número 15 no bairro Guadalupe A Mocidade acontece todos os domingos Às 9 horas da manhã Junto com a evangelização infantil E por último Grupo Espírita Caminho da Felicidade Ele fica na rua Correia Vasques Número 17 no bairro Estácio A Mocidade acontece aos sábados Às 15 horas Junto com a evangelização infantil E esse foi o nosso Mocidades em Ação Rádio Rio de Janeiro O som do amor e da fraternidade Iluminando os caminhos da felicidade Estamos no ar Trazendo mensagens de luz Rádio Rio de Janeiro A rádio que faz a sua vida mais feliz Rádio Rio de Janeiro O som do amor e da fraternidade Iluminando os caminhos da felicidade Iluminando os caminhos da felicidade Rádio Rio de Janeiro E vocês conferiram agora O nosso Mocidades em Ação Sempre trazendo os horários Das melhores mocidades do nosso movimento E agora você, jovem espírita Que está na universidade Queira além da casa espírita discutir temas Vai agora a nossa dica aí A área de relações externas do Sérgio Está convidando vocês para conhecer os Neus O Neus é um núcleo espírita universitário Que é o espaço de integração e discussão Onde você, jovem Tem a oportunidade de discutir temas Além da casa espírita E assim não está longe da doutrina Se você já faz parte de um Ou quer fundar um mil na sua universidade Entre em contato com a área de relações externas do Sérgio O e-mail da área de relações é Relações.externas.org.br Repetindo Relações.externas.org.br E vocês Confiram agora O nosso Mocidades em Ação Então iremos conferir agora A nossa Agenda Jovem Espírita Espaço Jovem Agenda Jovem Espírita E na nossa Agenda Jovem Espírita de hoje temos Dos dias 1º ao dia 30 de abril Irá ocorrer em São Gonçalo A segunda Mostra de Arte e Cultura Espírita de São Gonçalo O tema será O Poder Transformador da Arte na Doutrina Espírita A mostra terá Uma exposição Diversas oficinas Atrações musicais E muito mais A mostra irá acontecer na Casa das Artes Vila Real Que fica na rua Coronel Moreira César Sem Número Zé Garoto São Gonçalo No Rio de Janeiro E no dia 13 de abril Irá ocorrer o Evangelual Organizado pela Casa Espírita Sentimento Lar de Clara e Francisco O Evangelual Irá ocorrer na Praia do Recreio Às 17 horas Para maiores informações Entre em contato com a Casa Espírita Sentimento Lar Clara e Francisco E no dia 13 a 28 de abril Irá ocorrer em Maricá A Feira do Livro Espírita de Maricá A feira terá Venda de livros Presença de diversos autores Sempre aquelas comidas especiais E muito mais A feira irá ocorrer Na Praça Orlando de Barros Pimentel E é organizada pelo 43º seu E no dia 28 de abril Das 2 às 18 horas Irá ocorrer em Itaboraí O Sétimo Tarde com Jesus Organizado pelo 42º seu O encontro tem como tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire O encontro irá acontecer na rua Fauna Maurício da Rocha Número 37 Jardim Xangrilá Manilha Em Itaboraí E no dia 4 de maio Irá ocorrer em Aperibé O 2º Conju Que é o Congresso da Juventude Espírita do Norte, Noroeste e Fluminense O tema do encontro é Juventude Qual o seu papel na construção da família O encontro terá palestras Rodas de conversa Música E as presenças especiais de Lúcia Moisés Gutenberg Pascoal Trilha de Luz E o Grupo Anima Para você ter maiores informações sobre o encontro É só acessar o site do IDEAC O site do IDEAC é www.ideac.org.br Repetindo www.ideac.org.br Lá você vai ter todas as informações sobre o encontro E no dia 5 de maio Irá ocorrer a peça teatral infantil Onde Mora o Coração Organizado pela Cia Lemarte E o Centro Espírita Humildades com Cristo A renda da peça será revertida para a creche Novo Lar em Barier O Centro Espírita Humildades com Jesus Fica na rua Amadeu Lara 1227 Em Nilópolis E a nossa Rádio Rio de Janeiro Estará promovendo O show beneficente A Música Espírita está no ar O show terá presença de Carlinhos Conceição Do Grupo Samaritanos Do cantor Robson Ribeiro Entre outros artistas do Movimento Espírita O evento será realizado No Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios Que fica na rua São Francisco Xavier 609 Maracanã No Rio de Janeiro E já estão abertas as inscrições Para a Comejaca Que é a confraternização De Mocidades Espíritas de Jacarepaguá O tema do encontro é Regenerarte Para você se inscrever no encontro É só você acessar o site da Comejaca O site é www.comejaca.org.br Repetindo www.comejaca.org.br E lá você vai ter mais informações sobre o encontro E no dia 16 de junho Irá acontecer das 8 às 17 horas O 11º NGE Que é o encontro da Juventude Espírita Organizado pelo 41º seu O encontro tem como tema Quem quiser vir após mim Tome a sua cruz e siga-me O encontro irá acontecer Na Instituição Espírita Oásis no Caminho Que fica na rua Moacir Barbosa Número 115 Centro em Piraí E essa foi a nossa Agenda Jovem Espírita de hoje E vocês confiaram agora a nossa Agenda Jovem Espírita de hoje Com diversas atrações para a sua semana E estamos nos encaminhando para o finalzinho do nosso programa Desejamos uma ótima semana Fiquem com Deus Até o próximo programa E não deixem de estar ligadinhos conosco Através das nossas redes sociais A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem E agora A Rádio Rio de Janeiro